E o Ministério do Meio Ambiente divulgou durante a Conferência do Clima que até o final deste ano o Governo Federal vai entregar quatro novos estudos para a concessão de unidades de conservação federais à iniciativa privada. Esses estudos trazem dados referentes ao modelo técnico e operacional e a viabilidade econômica e financeira desses parques. Serão completados os estudos do Parque Nacional da Serra do Bodoquena, Jericoacoara, Lençóis e Chapada dos Guimarães. Com isso, nós já preparamos esses parques para a análise, para a consulta pública dos modelos de concessão e depois, posteriormente, já para a realização dos leilões de concessão que devem ocorrer talvez no meio do ano que vem.